Boa noite, boa noite, é um prazer estar aqui na DJIban novamente, é um centro de referência nacional, é muito bom estar próximo de empresas sérias, de um mercado extremamente competitivo e extremamente expansivo a nível internacional e é muito bom estar aqui presente novamente na DJIban. Me chamo Bruno Zacarias, sou psicólogo de formação, pós-graduado em administração de empresas, uma porrada de formações, mas nada disso importa se a gente não entrega o resultado que se espera em qualquer área da vida. Já atuei em diversas empresas, algumas multinacionais, como o Walmart, Finac, que é uma empresa de entretenimento, livros, tecnologia, uma empresa francesa, e há aproximadamente um ano e meio estou dando um foco maior dentro da música eletrônica. No ano passado abri a minha própria empresa, uma empresa voltada para o desenvolvimento humano, que tem o objetivo de ajudar as pessoas a chegarem mais rápido onde elas querem. Essa é a minha missão, nós vamos falar de missão ao longo dessa palestra e essa é a minha missão, ajudar você a chegar mais rápido onde você quer, com menos tempo, e isso com consistência, com consistência e ecologia, porque sem nenhuma dessas duas visões de mundo as coisas não acontecem, principalmente na era que nós estamos. Você vai encontrar também os meus serviços no site da DJ Ban, na aba de planejamento estratégico de carreira. Quem quiser conhecer um pouco mais, lá no site você consegue ter essa visão. Queria agradecer ao público que está aqui presente, aos dois amigos e clientes já, DJ Mika Guedes, que eu até tenho propaganda aqui dele já, aproveitando. Hoje ele me trouxe aqui um CD que ele levou lá para o RMC no Rio, com certeza vou ouvir no meu carro facilmente. Temos aqui também o DJ Ferreiro, que está com um contest no Beatport, de um remix. Qual que é o nome da música mesmo? She Knows do Elefantes. She Knows do Elefantes, não é isso? Isso. Então também quem puder ouvir um pouco do trabalho dele, pode conferir nesse contest do Beatport. Bom, eu não sou roteirista de Star Wars, estava até brincando aqui com o pessoal, mas é importante, se possível, você ver, vocês que estão aí em casa, até também indiquei para o pessoal aqui, ver a workshop que eu dei ano passado aqui na DJ Ban, porque de uma maneira ou de outra, aqui vai ser uma continuação, mas fica tranquilo que não vai afetar os resultados do seu aprendizado hoje, você não ter visto o workshop que eu dei aqui na DJ Ban no passado. Mas vale muito a pena, é um workshop que teve uma repercussão muito positiva, e não tenho dúvida, e espero eu, que possa ajudar na sua vida pessoal e profissional. Porque nem só de trabalho vive o homem, a gente precisa cuidar do meu aspecto pessoal também, para que eu possa atingir as minhas metas profissionais. Isso é algo que a gente vai trazer também com uma certa frequência. Bom, obrigado pelo aceite da vinda de vocês. Bom, o título do nosso workshop hoje é Como Virar o Jogo e Transformar a Sua Carreira. No nosso primeiro workshop realizado ano passado, a gente parou no topo de uma montanha. Então, se você procurar no YouTube, Planejamento e Estratégia de Carreira, Bruno, Zacarias, DJ Ban, você vai conseguir, chegando a sua régua lá para o final, você vai ver que a gente parou numa montanha, num topo da montanha, em que a gente inicia o processo de coaching, a hora que se chega no topo da montanha. Aqui é a continuação. O que eu estou querendo mostrar aqui? O topo, de uma certa maneira, não existe, se você não gera uma manutenção. Se você não entende que vão existir armadilhas do seu ego, principalmente, quando você chegar no topo, ou quando você chegar próximo dele, ou quando você achar que você chegou no topo. Então, isso aqui é um alerta para todos que acham que estão... Tem até uma expressão, matando a carne, caindo na carne. Enfim, é uma expressão que tem a ver com isso, que estão se sobressaindo. Então, tome cuidado, porque existem muitas armadilhas aí até a próxima montanha. Bom, eu vou iniciar... Eu vou iniciar... Cadê, cadê? Bom, opa, não. Certo. No início da civilização humana, o que era valorizado? No início da civilização humana, as pessoas que atingiam a realização, que atingiam o sucesso, que eram valorizadas, eram as pessoas mais fortes, as pessoas mais rápidas. Essas pessoas mais fortes, esses homens neandertais, homens da caverna, eles conseguiam sobreviver num meio extremamente competitivo, extremamente no mercy, sem piedade. Caçavam e levavam comida para a caverna. Os que não conseguiam morriam. Não tinham mulheres, os que não conseguiam. Não passava segurança, que essa é a essência que uma família é constituída. Depois de um tempo, muito tempo depois dessa perpetuação desses genes, se a gente está aqui é porque esses genes... Vocês são genes bons. Vocês chegaram até essa era que a gente está porque vocês vêm de família de caçadores e esses genes, o próprio Darwin explica na origem das espécies isso, essa evolução. Então, se a gente está aqui, nós somos os espermatozoides mais rápidos. Então, a gente está aqui por isso. Depois dessa era das cavernas, a gente passa para outros atributos que eram valorizados, que são os atributos da hereditariedade, da monarquia. Luís XVI, Luís XV. A gente tem uma série de exemplos aí em todas... Dom Pedro I, Dom Pedro II. Era isso que era valorizado. Então, as pessoas mais respeitadas, mais valorizadas, que tinham o poder, eram essas pessoas. Depois disso, a gente entrou numa era mais recente, mas que está numa completa transição, que é a era do capital. Era do capital é quem tem mais dinheiro vence. Apesar de ter muita gente que ainda acredita nisso, a gente já não está mais nessa era. A gente está numa era... Vocês querem saber que era que a gente está? A gente está na era do conhecimento. Poder é conhecimento. Quem tem conhecimento que cria o diferencial competitivo, não é mais quem tem o dinheiro. Muitas pessoas usam a palavra Ah, porque o fulano lá tem dinheiro. Ah, porque... Para justificar os seus fracassos. Essa é a real. Se a gente for encarar sem mimimi, sem historinha, é essa. Então, quem busca conhecimento, consegue gerar essas oportunidades, a cada momento. A oportunidade está aí para quem quer pegar. Basta você encontrar o conhecimento adequado para você chegar onde você quer e organizar esse conhecimento. Muitas pessoas falam que só informação, só conhecimento não é necessário. Ok, que você tem que aplicar. Eu digo mais, não é só você aplicar o conhecimento ou aplicar uma informação. Você tem que organizar o conhecimento. Você tem que organizar a informação. Hoje, você entra numa internet da vida, num Google, num Facebook, é um milhão de informações. Você tem acesso hoje ao que você quiser. Tutorial de como... Como caçar um tatu-bola. Você tem tutorial de qualquer coisa. Então, o conhecimento está aí. Se o conhecimento está aí, por que não é todo mundo que é bem-sucedido? É por isso. Porque as pessoas não organizam o que realmente importa para elas chegarem onde é que elas querem. Elas não sabem. Elas não têm a clareza do que elas precisam saber para chegar onde elas querem. Primeiro que elas nem sabem o que elas querem, com clareza, com especificidade. Essa é uma palavra que vocês vão ouvir muito aqui ao longo do nosso workshop. E lembre-se, as pessoas que vão pegar essas oportunidades é só as pessoas que estiverem focadas. Estava até falando para o pessoal aqui, foco é a palavra-chave. Mas também não se engane. Foco, você não precisa ter foco. Ah, você só tem que ter foco em uma coisa. Ok, o nosso cérebro é um cérebro focado em uma coisa de cada vez. Mas nada impede você trabalhar mais de um foco ao mesmo tempo. Depende do quanto que você quer essas duas, três coisas que você diz querer. E o quanto de disciplina e de estratégia de um plano você monta para executar de uma forma faseada, por fases, cada uma dessas metas que você está se propondo a realizar. Bom, eu trouxe até aqui. Quem não buscar agarrar essas oportunidades vão ser seguidores, não líderes. Lembre-se disso. Se você não buscar o que você quer, se você não identificar com o foco o que você quer, você vai ser um seguidor. Não estou desmerecendo, mas para você aí que não quer ser um seguidor, que quer inovar, que quer criar algo novo, seja um líder. A primeira coisa é você ter esse foco e entender esse nível de realização histórico. Primeiro a gente começou como caçadores, os melhores genes estão aqui. entramos na questão da hereditariedade, na questão de monarquia, na questão de qual é a sua família. Ainda hoje, ainda tem pessoas que acreditam nisso. Ah, é porque o fulano, se você vai no interior do interior do interior, é isso que vale. De qual é a sua família? De que família você nasceu? Então, em algumas regiões isso ainda existe. Incrível que pareça. mas o mundo globalizado e o mundo mais evoluído já passou dessa etapa. A gente entrou já nessa era, como eu disse agora há pouco, do conhecimento. Em 1900, pessoal, eu trouxe aqui uma estatística interessante. Em 1900, existiam mais ou menos 5 mil milionários nos Estados Unidos. Em 1900. Em 2000, existiam 5 milhões de milionários nos Estados Unidos. Estou falando coisas de 100 anos, hein? Em 2020, 25 milhões de milionários. O que isso tem a ver? Foco. Por que aumentou? As pessoas entenderam o que é o foco. As pessoas entenderam o poder do foco. O poder de eu decidir algo. Deu decisão, algo que eu repito muito, é uma cisão. Você escolhe isso e deixa tudo isso de lado. Então, essas pessoas nivelaram esse foco, naquilo que elas querem, para alcançar essas oportunidades que elas dizem querer. Então, a gente está saindo dessa era de ter coisas para a era de contribuir. Agora eu estou falando de outro poder. Quanto mais você contribui, mais você tem. Se você procurar isso em qualquer livro atual, livro de administração, livro de história, não, de história nem tanto, porque a história vai pegar o passado. Mas se você pegar um livro de administração, livros espirituais, até mesmo bíblia, outros livros, espírita, etc. Quem mais dá, mais recebe. é que as pessoas levam ao pé da letra. E aí começam a falar, não, não, calma, calma, a gente também precisa, né, vamos analisar o que que tem contido nessa frase. Mas algo que eu tenho visto, tanto na minha vida, quanto na vida de clientes, quanto mais você contribui, mais o negócio volta para você, gente. Tem, o nosso ego nos cega muito, né, e a gente acaba achando que é só isso aqui. não é possível que a gente veio para esse mundo só para ter um bom emprego, para ter um bom trabalho, para ter filho, não é possível que a gente veio para o mundo só para isso. Não faz sentido. Então, existem forças maiores que estão contribuindo aqui com a nossa evolução, com o nosso crescimento, né. Então, como eu disse, a gente está saindo aí de uma etapa de planejamento de aquisições, t, 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 para um planejamento de contribuição. Mais dá do que receber. É só vocês verem as criancinhas que estão nascendo aí desde 2000. Só está nascendo alienígena. Você vai conversar com uma criancinha de 2, 3 anos e ela fala coisa para vocês que vocês não acreditam. Ela te manda no WhatsApp. Te manda no WhatsApp. Mexe no celular melhor do que você. Melhor do que eu, não é muito difícil, mas melhor do que a gente que entende. Então, assim, e a criancinha nem está indo na escola. Ela ainda não está indo na escola. Como é possível? Então, assim, gente, existem coisas que estão acontecendo que a gente não faz a menor ideia, né. Então, é bom a gente ter esse respeito e algo que eu quero reforçar é cuide da sua espiritualidade, DJ. Cuide, cuide. Porque você está inserido num mundo onde a energia é muito forte, muito pesada. Porque você está no meio onde tem bebida, onde tem muita droga, onde tem status, onde tem poder. Você está inserido nesse meio, não dá para negar. E isso tudo é energia. Pensamento é energia. Isso já está provado já pela física. Bom, eu... Bom, deixa eu chegar aqui para frente que eu quero contar uma história para vocês interessante. Ô, Pérez, se você puder dar um close nessa imagem? Eu puder imediar... Não, porque vai sair desfocado, vai ser assim. Bom, espero... Não, tranquilo. Espero que vocês estejam vendo aí. Eu vou narrar o que representa isso, né, só para exemplificar o poder da... da contribuição. Isso daí é uma alcateia de lobos. Eu não sei se alguém já viu isso, mas isso aí é uma alcateia de lobos, né. Então, esses três primeiros que vocês estão vendo são os mais velhos. Na verdade, esse grupo aqui. Ah, não, desculpa, desculpa, aqui está ao contrário. Ali na ponta, onde está em amarelo, circulado em amarelo, ali do lado direito da imagem. Esses são os mais velhos ou os doentes. Os doentes, não doentes, os doentes, né. E eles marcam o ritmo do grupo. Se fosse ao contrário, eles seriam deixados para trás. Se eles estivessem lá, onde está a flechinha azul, eles iam ficar para trás. A galera... A setinha da Dora. Hã? A setinha da Dora. É. Então, eles seriam deixados para trás, né, e perderiam o contato com a alcateia, simplesmente. Isso que ia acontecer. Em caso de emboscada, por exemplo, eles já seriam mortos, na hora, né. Eles seriam sacrificados, né. Isso ocorre em alguns reinos animais ainda, mas a alcateia, para mim, representa o melhor exemplo de o que o ser humano tem que aprender, né. Porque às vezes a gente acha que a gente é bonzão, o mundo animal diz para a gente, o mundo animal que a gente acha que é irracional, nos diz coisas que a gente acha que a gente é melhor ou a gente faz melhor. Não, não. A gente tem muito o que aprender observando a natureza, né. Bom, então como eu disse, em caso de emboscada, eles serão sacrificados. se eles estivessem lá no final, onde está essa setinha azul, né. No, no... Atrás dele, onde está em vermelho aí, que vocês estão vendo, seguem os cinco mais fortes. Então, do lado aí do ciclo em amarelo tem um quadradinho vermelho, são os cinco mais fortes da alcateia, né. No centro, onde não tem, onde tem uma setinha minha, mas acho que vocês não estão nem vendo, mas no centro é onde não tem nada sinalizado, né. No centro, seguem os restantes membros da alcateia. E no final do grupo, seguem os outros cinco mais fortes. Aqui. Aqui, seguem os cinco mais fortes. E em último, sozinho, quem que vocês acham que é? É o lobo alfa. É o pai de todos. É, tem a ver, tem a ver com a nossa história de... É o pai de todos. E por que que ele tá no fundo? Porque ele controla tudo vendo fora da selva. Ele tá olhando o movimento do grupo, né. A parte traseira. Nessa posição, ele consegue controlar todo o grupo, decidir a direção, né. É... E antecipar ataques de adversários. Né. E a alcateia segue o ritmo dos anciãos, que é a galera ali, os amarelos e dos doentes, né. De novo, eu falei duende. Não é duende, é doentes. Né. E sobre o comando do líder, que impõe o espírito de entreajuda. Não deixando ninguém pra trás. É isso que tá faltando na espécie humana. A gente a todo momento volta pro nosso próprio umbigo. Umbigo. Esse é o problema social em toda a nossa estrutura brasileira, principalmente. Nós vamos falar muito disso. Eu vou... Eu vou brincar sério sobre isso em vários momentos aqui. Né. Então, qual que é a moral da história aqui, né. Que a gente tem que desenvolver um novo mindset, uma nova cultura. A gente tem que buscar e valorizar e entender a história. Isso que eu acabei de falar aqui das etapas, né. É a história. Se eu não entendo a história, como é que eu vou mudar o meu presente e o meu futuro? Se eu não entendo a história da música eletrônica, quem sou eu pra ficar metendo o pau em alguém? Quem sou eu pra falar a galera do vinil ou a galera old school e vice-versa também? A galera do old school tem que valorizar os jovens, tem que apoiar os jovens. Vamos olhar pra Alcateia, gente. Todos são um. Todos são um só. A gente é da mesma espécie. É insano a gente pensar que a gente não se ajuda. A gente é da mesma espécie. Eu ajudo no máximo a minha família. Porque os estranhos são estranhos. Não vou ajudar os estranhos. O brasileiro tem muito essa tendência, principalmente. Não, até a minha família eu ajudo. eu não penso no coletivo em prol de tudo. O jeitinho brasileiro, essa cultura de egoísmo no lugar do coletivo. Eu protejo só a minha família como eu disse e os estranhos são de outra espécie. Então a gente precisa viver essa forma de poder contributivo. Se a gente não viver essa forma, o nosso país vai demorar muito mais pra sair dessa condição. Até tem uma foto bacana que eu vi há um tempo atrás, acho que ano passado, dos DJs gringos se ajudando, se empurrando, dando a mão e os brasileiros um empurrando o outro pra baixo, um querendo prejudicar o outro. Pra quê, velho? Como eu disse, algumas partes do mundo já começaram essa onda energética, essa onda mental, emocional e comportamental de contribuição. Bom, vamos continuar aqui. Espero que essa lição da Alcateia tenha ajudado o pessoal a entender o poder da contribuição. então vamos avançar, DJada. DJs, avancemos nessa trilha perigosa. Bom, vou falar um pouco de planejamento, tá? Conceitos chaves, tá? Isso pra ajudar, porque falar de tudo em meia hora, quarenta minutos não vai dar, mas eu espero trazer conceitos que vão ampliar a visão de vocês sobre planejamento. Então, primeira coisa, planejamento é pra você realizar coisas. planejamento só serve pra isso. Pra você realizar grandes coisas. E o planejamento economiza tempo e te dá foco às ações. É isso. Mas como que eu inicio um processo de planejamento? Primeiro, eu tenho que sonhar. Ai, Bruno, mas que viagem. Não, eu tenho que sonhar. É através do sonho, brincando até com o Walt Disney, tava até comentando aqui, é no impossível, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Quando eu sonho, o meu filtro do que é possível, do que não é possível, desliga. Mas calma, nós não vamos ficar só nesse plano dos sonhos, os sonhos é um filtro, os sonhos é o insight, é a inspiração que me vem, sabe-se lá da onde, do seu inconsciente ou de conexões verticais, até tava brincando das criancinhas alienígenas de dois anos, conexões verticais aqui, galera, a gente tá conectado, se a gente buscar isso, tá tudo dentro da gente. Então, se eu sonho, eu começo a achar o fio da meada, o que que eu vou iniciar pra aplicar uma direção. Temos aí o item 2, que é aplicar uma direção, e é através do sonho que vai surgir essa direção, não é de outro lugar, é através do sonho. Porque muitas pessoas são tão rígidas que elas nem se permitem sonhar. Não, 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 pera aí, eu tenho que fazer... Calma, filho, calma, sonha, trabalha os seus dois hemisférios, não trabalha só o seu hemisfério de raciocínio lógico, reflexivo, né, o mundo não é assim, e a cada dia que passa a criatividade, em todas as situações do mundo, tá sendo exigidas. Não é à toa que os brasileiros estão em mais empresas do mundo como presidentes, como CEOs, como diretores. Não é à toa. Por quê? São pessoas que se viram no 30, que têm um nível de criatividade e improviso, um jogo de cintura, que poucas pessoas têm. Então, aproveite que você nasceu no Brasil, porque a margem do Brasil de diversidade é muito grande. O nosso nível de adaptabilidade é muito grande. Às vezes isso é um problema, porque a gente está aceitando as coisas como estão. Esse é o problema do Brasil. Se adapta muito rápido a qualquer circunstância. Pode ser uma força ou pode ser uma fraqueza? Até brinco com os meninos aqui no processo de coaching que às vezes uma força pode ser uma fraqueza. Depende do contexto que você usa essa força. E uma fraqueza pode ser uma força. Se eu sou um cara tímido e considero a timidez uma fraqueza minha, e eu estou numa reunião só com um peixe grande, só com uma galera fora de série. E eu vou querer interromper o que esses caras estão falando? Fica na sua. Ou seja, a sua timidez foi algo positivo. Se eu sou algo extrovertido, se eu sou uma pessoa extrovertida e vou querer cantar de galo nessa reunião, pei, tomo uma porrada na cara. Ou seja, valeu a pena eu achar que ser extrovertido é uma força e ser tímido é uma fraqueza? O que é uma fraqueza e uma força nesse contexto? depende da circunstância, né? Bom, aí de fato a gente entra no planejamento. Então após eu sonhar e filtrar um pouco esse sonho, para dar uma direção para esse sonho, eu entro de fato no planejamento. Planejamento a gente tem que entender alguns conceitos chaves para a gente desenhar um planejamento. Para eu iniciar um planejamento eu tenho que pensar de uma maneira específica, ou seja, o que eu quero? Então após esse filtro apurado do meu sonho e dessa direção, o que eu quero? Define um objetivo. E calma, eu sei que dá medo definir um objetivo. Você pode reajustar ele, mas você tem que começar de um ponto em comum. Você tem que começar de um ponto X. Então a partir do momento que você define o que você quer, você começa a caminhar. Começou a caminhar, você precisa medir para ver se o que você quer está mais perto ou está mais longe. É uma linha. Você está mais perto ou você está mais longe? Após a gente criar indicadores, criar medidas para verificar se eu estou atingindo as coisas que eu estou me propondo a realizar, eu entro na parte da realização. Ou seja, é realizável? Eu tenho que perguntar se essas ações que eu estou tomando para chegar a um determinado objetivo é realizável. Isso não quer dizer que eu estou pensando que é impossível. não. O realizável, a gente tem que iniciar uma análise do que é realizável e do que não é. Porque eu posso suspeitar que é difícil, mas não que é impossível. A gente até estava falando aqui antes. Se você tiver recursos, se você tiver atributos e características específicas e diferenciadas para aquele empenho que você está colocando, você vai atingir lá. E pode ficar até extremamente fácil. Se você entende. Não, pera aí, deixa eu ver o que eu tenho de recurso. E recurso não é só financeiro que eu estou falando, não. Estou falando de resiliência. O que é resiliência? Aguentar a pressão? Persistência? Esses dois meninos aqui são exemplos disso. Extremamente persistentes. As coisas não caem do céu, não, gente. Às vezes a gente acha que por um milagre vai acontecer algo. Pode até ser que um dia isso aconteça nesse plano, mas milagres acontecem muito pouco. É 99% de trabalho e 1% de inspiração. Acho que o Einstein falava isso. Um gênio. A quarta reflexão que eu tenho que ter dentro dessa etapa 3 de planejamento é relevância. Ou seja, está associado a grandes frutos eu querer atingir isso? Ou eu estou fazendo Ah, eu acho legal, eu quero eu quero estar lá na balada, ter álcool de graça, entrar em todas as baladas, ter várias mulheres no meu pé, ou ter vários homens no meu pé, ser assediada, ser assediado, quero ser benquisto, aceito pelo mundo. Será que isso é suficiente? Será que a música não merece algo mais valioso? Algo mais sincero? Algo mais do coração? Será que é isso mesmo que você quer da vida? Por que que essas que essa etapa de reflexão é importante? Porque às vezes você aí você já vai identificar que você não quer ser DJ. E às vezes você está gastando tempo com algo que não é o que você quer, cara. E não tem nada de errado nisso. Vai investir a sua energia aonde toca o seu coração. Às vezes não é isso. Às vezes você está forçando a barra em algo que você não quer. Você não descobre se você quer ou não quer porque você não faz as perguntas certas. Você começa a andar em ciclo. Em coisa que você vê no Facebook, em propaganda que você vê aqui, em gente passando as 10 melhores ferramentas. Não. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Muita gente querendo tirar o seu dinheiro. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é papo reto, como se diria. Sem historinha. Eu estou entregando para vocês segredos. vamos dizer, algumas pessoas chamariam alguns pulos do gato. Bom, além da relevância que tem que estar associada a grandes frutos, a gente tem que pensar no tempo. Se você não colocar um tempo em cada uma das etapas que você quer, ferrou. Então, em quanto tempo você quer chegar em cada uma das etapas que você pretende realizar? Se você não colocar... E eu estou falando data exata, não estou falando em março. Março do quê? Março de Deus? Agosto? Agosto de Deus, tem piadinha de agosto de Deus. Quando? Agosto de 2017. Legal. Agosto de 2017? Data? Dia? Coloca um dia. Você precisa disso. O teu cérebro precisa disso para ter foco. Se o seu cérebro não tem meta... Por quê? A gente é caçador, gente. Lembra da nossa genética que eu falei agora há pouco? Está dentro da gente. Se eu não tenho uma meta... Ah, eu quero aquele servo ali. Eu quero aquele veado ali. Se eu não coloco isso, como é que eu vou chegar lá? Eu não vou atingir aquilo que eu quero. Porque eu não sei qual é o meu alvo. E o tempo que eu vou levar... Não, peraí. Para eu conseguir pegar aquele antílope, eu vou ter que correr por trás daquele arbusto em 20... Esse é o raciocínio primitivo que o homem das cavernas tinha. Ele calculava o tempo que ele conseguiria alcançar uma presa. Não é? Bom... Quarto item, projeção. Eu preciso projetar. O teu cérebro não faz diferença nenhuma do que é passado e futuro. É por isso que existe hipnose. É por isso que existe... Você fecha... Ah, fecha os olhos e imagina uma praia. Por isso que você consegue. Olha o poder do teu cérebro de imaginação. E esse poder atrai. Isso aí a física quântica diz. Já prova. Ou seja, a gente já tem estudos científicos que mostram que as coisas que eu penso, eu atraio. São ondas. São ondas mentais. E existe um universo... Até saiu uma reportagem recentemente em que uma teoria do Einstein... Agora eu esqueci qual é o nome dela. Mas que tem a ver com isso. Campo de ondas. Não, não. É outra coisa. que os caras provaram por A mais B algo que o cara provou em 1950... 1950... 1908. Campo de ondas mesmo. Campo de ondas. Campo de ondas. Cara, o cara é um gênio ou não é? O cara sem a tecnologia que a gente tem hoje, os caras demoraram 60 anos pra provar algo que o cara já sabia. O campo de ondas de uma forma bem... Eu não entendo tanto, mas de uma forma bem singela, cara, mostra que existe um plano do universo que tá aqui e eu atraio esse plano. Tem um filme muito legal chama Donnie Darko. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele brinca disso. É muito legal. Donnie Darko. Bom, a gente parou na projeção. Aí a gente entra agora na segmentação de metas. O que é a segmentação de metas? Fatia o bolo. Fatia por etapas. Não fica preso por muito tempo na sua grande meta. Ah, eu quero ser astronauta. Lá na NASA. Cara, foca que você tem que entrar no ITA. Não fica olhando. ITA, pra quem não sabe, é uma faculdade que tem aqui em São Paulo especialista. Os brasileiros, geralmente, que chegam lá, se eu não me engano, é através do ITA. Mas, enfim, vocês entenderam a metáfora. Olha do ponto A não pro ponto B, mas pros pontos anteriores ao ponto B. Você tem que fatiar, porque você tem que gastar a sua energia pra passar pra próxima etapa. É igual o jogo de videogame. Você tem que passar por fase. Você tá jogando lá, Mario, você não vai enfrentar o tropa, o copa, né? O copa na primeira fase. Você vai enfrentar ele. Você vai ficar pensando que você vai enfrentar ele logo. Ou ficar pensando que você vai enfrentar ele. Você tem que pensar, não, peraí, qual que é o meu... Isso é uma jornada. Chama-se jornada do herói. Você tem que passar por etapas. Por quê? Se você já chega pra lutar com o tropa... Copa? Puta, falei errado de novo. Se você já chega pra enfrentar o copa... Copa? Acertei, ufa. Se você já chega pra enfrentar o copa na segunda fase, você não vai estar preparado. Você não vai estar preparado. Você não vai ter os músculos necessários pra enfrentar ele. Você não vai ter sofrido o que você tinha que sofrer pra chegar lá. Por isso que eu falo, não tem milagre. Você precisa se preparar pra chegar no seu plano B. Não tem como. Isso é bom pra você. Você tem que entender isso. Isso é importante pra você. Você ganhar essa musculatura. Por quê? Às vezes se você chegar num alvo que você não está preparado, você perde tudo. Você tem que começar do zero, do zero. Ou talvez você nem consiga de novo. Ou talvez você nem consiga mais. Você não encontra as motivações necessárias pra chegar lá. Porque você vai falar puta merda, deu errado. Não vou conseguir mais. Isso existe, gente. Com frequência. Então, essas segmentações de metas, até brincando de novo com videogame, checkpoint. Tem no videogame, né? O checkpoint. E aí você morre e você volta no checkpoint. Então, olha que lindo que é um checkpoint, cara. Você chega no checkpoint, você morreu lá, você volta no checkpoint, você não vai voltar da fase número um. Então, brincando também com essa questão de videogame, olha a importância do checkpoint. E não do alvo final, do checkpoint. Quem te garantiu estar onde você está, se você bateu a cabeça, é o checkpoint. Você vai voltar pro checkpoint. Bom. E sexta etapa, estados emocionais. Isso aí eu falei no workshop do ano passado. Vale muito a pena você ver, né? Como eu brinquei aqui com a questão do roteiro do Star Wars, não tem conexão, mas vale a pena quem não viu e quem já viu, vê de novo. Eu já vi comentários muito positivos de pessoas que viram duas, três vezes. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso. e lá eu falo dos estados emocionais pra que a gente atinja o que a gente quer. O ser humano é a emoção. Vou até fazer uma brincadeira aqui. Escolhe algum objeto aí. Vocês estão com o microfone aí, né? Eu vou provar pra vocês que tudo é emoção. Escolhe um objeto. Fala um objeto, qual que é? Uma mochila. Foi falado aqui uma mochila. Passa o microfone pra ele. Eu quero que você me responda rápido, tá? Eu vou te falar várias coisas e eu quero que você me responda rápido. Não pense. Uma mochila te remete a quê? Vai. Carregar. Carregar te remete a quê? Peso. Peso te remete a quê? Muito peso. Muito peso te remete a quê? Andar devagar. Andar devagar te remete a quê? A pensar mais. Pensar mais te remete a quê? A fazer melhor. Fazer melhor te remete a quê? A ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa te remete a quê? Vamos? A ter muita coisa boa. Tá. Eu vou parar aí, mas só pegar isso de gancho. Ter muita coisa boa. O que é coisa boa pra ele? É alguma coisa emocional dele. Eu não sei o que quer dizer ter uma coisa boa. Ter uma coisa boa pra ele é um valor emocional. A gente saiu de mochila pra ter uma coisa boa. Qual que é a conexão disso? Eu ia falar na próxima. Você ia falar? Ele até tá brincando aqui. Ele ia falar na próxima algo mais emocional ainda. Mas eu interrompi aqui só pra vocês verem que tudo sai de um objeto concreto e vai pra uma emoção. Tudo é emoção. Por mais que a gente, às vezes, não veja. Todos os comportamentos que você emprega hoje têm um fundamento emocional extremamente poderoso que, às vezes, você não vê porque você tá dentro dessa emoção. e essa emoção racionaliza. Peraí que sumiu aqui. Será que foi? Ah, boa. Eita. Boa, Gustavo. Tem um ajudante aqui também. Nas horas extras, ele é um ajudante. Então, paramos aí nos estados emocionais. Fiz essa brincadeirinha aqui. Espero que tenha elucidado bem. Nós vamos entrar agora em missão. Então, alguns pontos que eu coloquei aí. Por não conhecer a missão, as pessoas brigam nas empresas. Por não viver uma missão, os casais brigam. Os casais se separam. Por não entender o que é uma missão, um país se afunda. Brasil! Uma missão você não atinge, você vive. Isso é muito forte, gente. Uma missão você não atinge. Você tem que viver isso. Isso é uma filosofia. Você tem que viver por uma filosofia. Qual é a sua filosofia? O que você acredita? Profundamente. Qual é o seu propósito de vida? Sem isso, pessoal, não tem estratégia no mundo pra você chegar onde você quer. Se você não definir o que você quer, o seu propósito. Acabei de brincar com a questão das emoções. Isso tem muito a ver com emoção. Pra você não corromper o que você quer. E lembra, você não cria, você descobre qual é a sua missão. Não dá pra eu criar do nada qual é a minha missão. eu descubro a minha missão. Uma missão tem o poder de transformar o sentido da vida de uma pessoa. De uma pessoa, de uma empresa, de um país. Quando você identifica qual é o seu grande propósito de vida, você consegue canalizar todos os seus recursos. Pra viver essa missão, a vida ganha outra cor. São coisas que a gente não pensa. Missão. Missão a gente lembra só da nossa empresa. Ah, pô, tem um negócio pregado na parede, né? Ah, missão. Negócio extremamente frio. Missão não é fria. Missão é algo essencial. Não é nem fundamental. É essencial. Então, quando você entende uma missão, como eu acabei de dizer, você consegue superar rapidamente suas dificuldades. Por quê? Porque se você não superar rapidamente as suas dificuldades, você está deixando de viver a sua missão. É simples. Você vai falar, cara, não vou perder meu tempo nisso. Não vou perder meu tempo brigando com você. Porque eu estou deixando de viver a minha missão. Você sai do mimimi e entra no fato. Vai pro fato. Algo que eu falo muito pra eles. Vai pro fato. Para de perder tempo em história. Aqui no Brasil não tem tanta... Quase não tem novela no Brasil, né? Estava vendo na Band e eu fiquei assustado. Quanto que demorou pra uma novela lá acabar? Uma tal de Xerazade. Minha mãe estava vendo essa novela. Assustadoramente, você sabia o que ia acontecer. Passava 50 capítulos o cara tentando dar um beijo nela e ela... Ai, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Olha o tanto de horas da sua vida que você está perdendo. Veio do México. É assustador. Agora começou outra, né? Lila. A Força... Sei lá qual é o nome. Mas é algo parecido. Por quê? Porque funciona. Porque a gente adora história. História me ajuda a não fazer o que eu tenho que fazer. Me ajuda a ficar levando. Ah, não. É, exatamente. Eu vou vivendo a vida dos outros ali ou... Ah, deixa... Deixa a vida me levar. Vê se tem muita novela nos Estados Unidos. Vê se tem muita novela na Europa. Tem, Pérez? Olha lá. Temos um europeu aqui. Acabou de responder. Eu poderia afundar o meu workshop agora, mas ele falou que não tem. Tá? Então... Então é... Então eu acertei. Bom. Missão, gente, é uma frase que expressa a utilização dos seus talentos na potencialidade máxima. Outra frase forte. Vou repetir. Missão é uma frase que expressa a utilização dos seus talentos, né? Das suas forças na potencialidade máxima. Você só vai conseguir ser feliz na sua vida se você estiver utilizando os seus talentos na sua potencialidade máxima. Agora eu já entrei em felicidade. Que isso é outra história pra outro workshop. Mas felicidade é algo subjetivo, tá? Já adianto isso. Porque a felicidade pra mim não é pra você e não é pra todo mundo que tá aqui. Então existe algo mais profundo que felicidade. Veja o próximo workshop que a gente falará disso. Tô brincando. Quem sabe eu falo aqui. Se tiver tempo eu conto pra vocês o que que é maior que a felicidade. Bom, vou dar um exemplo da questão dos talentos, né? Na potencialidade máxima. Além de eu utilizar os meus talentos na potencialidade máxima, eu tenho que respeitar os meus valores. Isso aí quem falou foi Aristóteles, não foi o Bruno, hein? Eu tenho que respeitar os meus valores. Daqui a pouco nós vamos falar sobre valores. Que também é algo extremamente pouco falado e pouco valorizado, mas é algo que faz a diferença entre uma pessoa ter sucesso e uma pessoa não ter sucesso em qualquer área. São valores. Um país, de um país ter sucesso e outro não ter sucesso, valores. Lógico, juntado com a missão. Missão e valores andam lado a lado. Eu vou dar um exemplo. Anotei um exemplo aqui, trouxe um exemplo pra vocês. Durante, até brincando nessa questão da NASA, de astronauta, durante 10 anos aproximadamente os Estados Unidos e até mesmo a Rússia viveu uma neurose. O que que é uma neurose? É uma fixação em algo. Surgiram filmes, surgiram carros, surgiram seriados, surgiram recursos, tanto financeiros quanto não financeiros, que foram canalizados pra eles viverem um propósito. Qual era o propósito? O homem e a Lua de uma vez por todas. Tudo girou em torno desse tema. Tudo. Se você puxar aí a década de 60, se eu não me engano, 50 e pouco, 60, que o homem foi a Lua. durante um longo tempo dos Estados Unidos e da Rússia, eles viveram falando disso, sendo replicado isso, desde seriado, filme, carro, tudo. Tudo tinha como layout o homem chegar na Lua. Olha o quanto que isso é poderoso. Olha o tamanho da onda energética. Por isso que eu disse pra vocês, DJs, tomem cuidado nas baladas. A energia é muito pesada. se proteja, trabalhe-se. Se você não trabalhar o seu autoconhecimento, isso que a gente tá falando aqui, nada vai adiantar você ter sucesso se você não tiver saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Fique atento. Uma pessoa que não sabe qual é o seu propósito de vida, desperdice os seus recursos. Até falei agora há pouco sobre isso um pouco. Onde eu tô colocando os meus recursos? Eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de energia, tô falando de comprometimento, tô falando de disciplina, tô falando de foco. Se eu não sei qual é o meu propósito, ferrou. Olha a importância de missão, hein, gente? Eu tô tentando aqui desmistificar essa palavra, que as pessoas que trabalham em empresas que já tenham missão e valores e visão, vê as coisas pregadas na parede. Só. Não vê isso, de fato. Não vive. Lembra? Missão não se atinge, se vive. E outras pessoas que percebem que elas vivem a cultura das suas empresas. Olha o poder, cultura, eu tô falando de cultura. Isso molda a vida de uma pessoa. Como eu disse, isso acontece numa empresa, num país, em todas as áreas, a questão da missão. Vou dar um exemplo aqui. Qual que é o propósito de um país existir? Por que que nós estamos conectados a esse país chamado Brasil? Brasil? Na falta de propósito, o que que ocorre? As pessoas não conseguem superar suas dores. Na falta de propósito, a gente desperdiça a nossa estrela. É isso que acontece. A gente não tem mais razão de existência na falta de propósito. É assim que muitos brasileiros hoje se encontram. Por não ter propósito. E aí a gente chega no país, o país não tem propósito. E aí o negócio vira uma bola de neve. E a culpa é sempre da Dilma, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É, é sempre assim, né? É, a culpa é do PT. É, é mais fácil. Porque é a história. Olha o quanto que eu gosto da história. Não, tá lá, ó. Tá longe, não tá em mim. Tá numa história, tá numa novela que eu tô vendo, né? Se a gente ouve rádio, vê TV, é... Todo dia rola. Ah, o Petrolão. Ah, não sei. Todo dia a mesma coisa. O que que a gente tem feito? Qual que é a responsabilidade que eu tenho sobre isso? Ah, mas não tem o que fazer. Tem. Tem sim. Tem muita coisa a fazer. A primeira delas é autoconhecimento. Que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Buscar autoconhecimento. Tudo isso que eu tô falando aqui, vocês vão ver que respingam em qualquer área da sua vida. A minha intenção é essa mesmo. Porque como eu disse, não só de trabalho vive o homem. Se você não cuidar da sua vida pessoal, você não vai atingir a sua meta de ser DJ, de atingir um cargo X, um cargo Y, enfim, você não vai. Né? Bom, como que a gente faz pra descobrir? Como que a gente faz pra descobrir a nossa missão? Né? Como eu disse agora há pouco, é a utilização, né? Da nossa potencialidade num nível hard, num nível máximo. Né? A missão, ela é a expressão dos seus talentos, das suas habilidades, das suas características, dos seus comportamentos. Né? Quais são os seus? Quais são as suas habilidades, as suas competências? Se você não reconhecer isso e não valorizar isso, você vai continuar olhando aonde você é ruim, aonde você é fraco, aonde os outros falam que você é ruim. Muda o disco. A transformação ocorre aí. É... Aqui eu trouxe outra brincadeira. Que talento que você precisa ter pra ser bom em algo? Essa pergunta é forte, hein? Que talento que eu preciso ter pra ser bom em algo? Primeira coisa, você tem que identificar as cinco principais características e forças que você tem. Esse é o primeiro movimento que você tem que ter. Depois disso, você tem que escrever os comportamentos, ou seja, as ações diárias que você tem que evidenciam isso. Em quais situações que você evidencia isso? Pode ser desde o seu cachorro ao seu gato, à sua mãe. Quais são os comportamentos que evidenciam que você é bom nisso? Pô, peraí. Quais as evidências que eu tenho pra dizer que eu sou persistente? Putz, cara. Teve um dia que eu enchi o saco tanto da minha mãe. Pode ser desde essas coisinhas pequenas que você consegue encontrar um padrão até coisas maiores. Nossa, eu toquei aí em umas... Eu toquei lá no Arung, toquei no Green Valley, foi um tempão enchendo o saco dos caras, mandando set, mandando... Que até que enfim deu certo. Pode ser desde evidências mais glamurosas, eu diria, e significativas profissionalmente, até situações cotidianas. Pra você achar suas habilidades, é do simples ao complexo que você consegue identificar. Lembra, você só vai ser feliz se você utilizar os seus talentos na potencialidade máxima combinando coisas. O que eu quero dizer com isso, com combinando coisas? Existem várias situações que você pode combinar os seus talentos. Várias situações que você pode gerar uma combinação de habilidades. Onde você tem utilizado as suas habilidades, as suas forças? Quarta etapa, identifique os principais objetivos pessoais e profissionais pra daqui um, dois, três anos. A gente tá falando de missão, mas ao mesmo tempo conectem isso com o planejamento, que isso tem tudo a ver. Lembra, missão tem tudo a ver com o planejamento. Se eu não defino a minha missão, ferrou. Missão e valores, que nós vamos ver daqui a pouco. É o terreno, é a base pra que aí sim o planejamento inicie. Que eu já dei alguns inputs sobre planejamento, sobre o que tem que ser feito de planejamento. Bom, quinto, identifique o objetivo financeiro. Você tem que saber o quanto você quer. A gente pode falar o que for, mas dinheiro ainda é um instrumento valorizado que a gente precisa, mas lembra, é um instrumento meio, não é a meta fim. Lembra o que eu falei, a meta fim é conhecimento, galera. Como eu disse lá no início, é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais dinheiro. Se a gente for pensar. E quanto mais conhecimento, menos importância você vai dar pro dinheiro e o mais de dinheiro vai vir. se você for conversar com pessoas que já estão num patamar maior financeiramente, eles vão falar mais ou menos isso. Com outras palavras, talvez. Mas de novo, ninguém chega aonde chega por acaso. Isso aí eu falei no primeiro workshop. Não tem de repente. Ralaram pra caramba pra chegar ali. Mas a hora que chega e a hora que você começa a entender com mais profundidade algumas áreas da vida, o negócio começa a vir. você começa a entender que você tá aqui pra contribuir e não dominar e não pra ter, mas pra ser, as coisas começam a fluir. Eu fui falando, falando, falando e aqui, por último, cria a sua profecia autorrealizável. Você atrai. Você vai atrair tudo isso. Se você construir esse passo a passo, você vai criar a sua profecia. Como é que é o negócio de ondas lá? Campo de ondas. Campo de ondas. Fazendo um paralelo a isso, na minha humilde ignorância sobre o assunto, mas eu acredito que tem conexão com o que eu tô falando de você criar a sua profecia autorrealizável. Começa a atrair coisas boas. Para. O que você precisa tirar da tua frente pra você parar de estar atraindo essas merdas que você tá atraindo pra você? O que você precisa tirar? O que você precisa reestruturar na sua vida pra parar de fazer pessoas puxarem o seu tapete com consistência e com frequência? O que você precisa fazer pra que isso pare? Pra que isso cesse de uma vez por todas? Bom, eu fui falando, falando, falando. Esqueci aqui de fazer algumas perguntas pros nossos queridos convidados. Então, eu vou fazer algumas perguntas agora pra que a gente possa fazer esse contraponto. inicialmente eu falei sobre deixa eu até voltar aqui só pra gente ao vivo é assim, ao vivo é como diria Faustão ou louco? Tá, 15 minutinhos o que? Pra finalizar? Uau! Bom, tá. Bom, o que que eu queria ouvir um pouco de vocês de uma maneira geral já que a gente tem pouquíssimo tempo o que que o planejamento estratégico de carreira que a gente tem desenvolvido e desenvolveu contribuiu pra vida profissional de vocês e por tabela na vida pessoal? Eu queria ouvir de vocês quem pode começar? Eu posso começar. DJ Mika Guedes fazer outra propaganda aqui. Dá um close aí, Pérez. Vamos fazer um merchan. Aí, ó. DJ Mika Guedes procurem Facebook, SoundCloud. É, Facebook a partir de segunda-feira só no SoundCloud onde já tá disponível alguns sets pra galera escutar. Sonzeira, bom repertório musical. Vamos lá. Acho que o processo de planejamento de carreira foi muito importante porque, pelo menos no meu caso, eu tinha dois problemas. Eu tinha um problema emocional no qual afetava muito minhas realizações. Eu não conseguia até tudo que o Bruno falou agora. Você não consegue tirar isso da sua cabeça e isso afeta as pessoas te puxarem pra baixo e tudo mais. E a parte organizacional. Então, DJ, o produtor quer muito fazer as coisas de um dia pro outro, fazer, ah, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, isso vai dar certo. Não, isso agora vai dar certo. Não, estipula métodos, estipula tempo, que as coisas se realizam. Só você ter foco e organizar as suas ideias. Então, pra mim, isso realmente foi, acho que o grande trabalho que foi realizar. Bacana. Pegar no gancho do Mika, com certeza, a organização. as vezes você quer fazer tudo de uma vez ou enfim, são muitas coisas que você as vezes vê os outros fazendo, você junto com as suas ideias que você tem, quer fazer a mesma coisa e você acaba se atrapalhando. Então, é muito bom pra você identificar primeiro o que você quer, identificar realmente o que é necessário, o que é importante pro seu propósito, pra sua missão e pra você se organizar e focar naquilo. E, bom, outra coisa que ele falou que eu ia falar, mas até esquecer de se lembrar. Mas olha que legal, o Gustavo, ele trouxe algumas palavras-chave, foco, organização, que são elementos fundamentais pra que a gente atinja qualquer meta, qualquer alvo, qualquer objetivo. O Mika trouxe também algo que a gente até brincou aqui, a questão emocional. O processo de coaching, o processo de planejamento e estratégia de carreira não é pautado só nisso. Porém, isso aparece, gente. Estruturas emocionais é o que forma a nossa mente, o nosso cérebro é emocional. Então, muito bacana. A gente tem pouco tempo aqui, acho que eu acabei extrapolando um pouco, vou falar um pouco de valores aqui. Então, até coloco aí o que são valores, só pra gente imprimir outro significado pra essa palavra. São estados emocionais que governam as nossas decisões. São palavras, são rótulos que governam as nossas decisões. Lembre-se, essa frase agora que eu vou dizer é chave. Todas as decisões que você faz na sua vida envolvem valores. E valores, como que você acha os seus valores? Eles estão contidos no que você sente, nas suas emoções. Isso são valores. Por exemplo, conexão e amor, harmonia, liberdade, contribuição, lealdade, são palavras que representam e me trazem estados emocionais e que controlam as minhas decisões. Valores fortes têm poder de mudar o destino de pessoas, de um país, de um planeta. Valores fortes fizeram com que países possam estar entre as maiores potências mundiais. Os Estados Unidos, por exemplo, valoriza a qualidade de vida, prosperidade e liberdade. Quando mexeram nesses valores, vamos pegar o Estado Islâmico, por exemplo, o país está sucumbindo. Os caras perderam muito dinheiro, perderam uma série de outras questões e eles estão perdendo. Por quê? Porque foi violado os valores dos Estados Unidos. Alguém mexeu no queijo dos Estados Unidos com profundidade. Liberté, fraternité, igualité. Na França, o Estado Islâmico também meteu o dedo ali na ferida. Os caras estão muito abalados na França. A gente tem um europeu aqui que eu acho que o Pérez também consegue dizer isso, não é, Pérez? Se você foi para a Espanha, acho que você sentiu o clima na Europa. O negócio não deve estar fácil porque valores estão sendo corrompidos. Não internamente, por pessoas externas. É pior ainda. É mais crítico ainda. E quais são os valores do povo brasileiro? Vamos brincar um pouco. Pessoal, na falta de valores fortes, nós aceitamos comportamentos idiotas como corrupção. A gente aceita porque a gente não tem valor forte. O nosso povo não foi construído na base de valores fortes. Liberté, igualité, fraternité não veio ontem. Veio da Revolução Francesa. De novo, vou reforçar, olha a importância de você entender a história. Entenda a história da música eletrônica. Entenda. Entenda o que fez e a gente está onde a gente está. Esse vai ser seu diferencial competitivo. Não siga a mesma onda que todos estão seguindo. Questione. Questione esse sucesso. Esse sucesso instantâneo, repentino. Faça algo sólido. Quanto tempo eu tenho? Sete minutos. Que legal. Bom, é por isso que também, outra coisa que eu notei interessante aqui, histórias infantis. tudo que é baseado na educação tem o intuito de passar valores. Observa. Nos contos. Chapeuzinho vermelho. Até hoje existe isso. Por quê? Tem uma história educacional ali tremenda. Existem valores ali dentro. Quando a pessoa tem valores fortes, ela se torna previsível. Isso é muito importante. Um líder só vai conseguir ter seguidores se ele for previsível. Você não serve ninguém que não seja previsível. Você só vai seguir essa pessoa que não é previsível enquanto essa pessoa estiver te dando alguma coisa em troca. As pessoas previsíveis são as mais respeitadas em qualquer ambiente. Por quê? Eu estou falando de ética, estou falando de caráter, estou falando de missão, estou falando de valores. Você sabe que ela não vai te dar bola nas costas. Você sabe. Porque você conhece a missão, a ética dela, o caráter dela. Isso que vai te fazer atingir qualquer alvo com qualidade. Aqui são algumas perguntas que não foi o Bruno que levantou isso aí. Sócrates, Platão, Aristóteles. Está tudo lá, pessoal. Tudo que a gente precisa saber. Lembra que eu falei conhecimento organizado. Busque organizar o conhecimento. Está tudo aí. Está tudo dentro de você. Só precisa achar a chave para abrir. Então, algumas perguntas chaves aí. Como os jovens devem crescer para se tornarem sábios? Como os homens da vida pública poderiam governar de forma para serem mais bondosos com o povo? Como as pessoas precisam viver para serem felizes? O que eles concluíram dessas perguntas? Só os bons podem ser felizes. O que eles querem dizer com bons? Só os virtuosos que tenham valores podem ser bons. A virtude é a utilização dos seus valores. Valores governam as nossas decisões. Se você não sabe o seu valor, se prepare para a dor. Opa! Manda! 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 Repete para mim a pergunta, que eu não ouvi direito. É, eu vou tentar continuar e falar o que eu acho que eu entendi da pergunta do Jacó. Se você pensar, Jacó, em palavras que te trazem dor e prazer, palavras que expressem o que é importante para você, se você conseguir achar quais são essas palavras que expressem dor e prazer, você vai achar os seus valores de uma forma associativa. Pega palavras que te causam dor. Por exemplo, nossa, Bruno, eu odeio inveja. Opa! Daí a gente consegue associar a algo que você tem aversão. Consequentemente, eu acho seu valor. Eu acho um valor. Nossa, Bruno, eu odeio que a minha namorada fique pegando no meu pé. Opa! Liberdade! É um valor seu. Então, contrapontos olha para o negativo que você acha positivo. Ing-yang. Isso também já foi dito, não foi pelo Bruno. Isso aí está aí, cara. Está aí. A disposição para todo mundo. Bom, os valores, eles são corrompidos. Se não for isso que eu estou respondendo, Jacó, por favor, sinaliza para o Tiago que ele repete a pergunta e eu tento explicar. Vou repetir que acabou a bateria do microfone. Tem algo que eu possa fazer para perceber por onde começaram as mudanças necessárias na minha vida? Existe algum indicador? É, pelo que eu tinha, eu acho que o que eu acabei de falar tem a ver, porque como eu disse, se você não sabe a sua missão e o seu valor e os seus valores, não tem por onde começar. Você tem que identificar a sua missão. Ou seja, lembra, lembra da frase que eu falei, missão não se atinge, se vive. Eu passei algumas, cinco etapas, depois volta no vídeo quando você for ver de novo, que mostra uma forma de você descobrir qual é a sua missão, criar a sua missão. Criar não, desculpa, descobrir a sua missão, porque não se cria, se descobre, está dentro de você. Você ainda não acessou esse quarto dentro de você. Ele está ali fechado, mas está pronto para abrir a qualquer momento. Basta você colocar a chave certa. Aí um filme que eu indico é Matrix, que fala sobre o chaveiro, que é isso, é você acessar a porta certa. e vai existir uma tentativa e erro, Jacó, não tem milagre, tá? Eu ainda não faço milagre, eu até brinco com eles aqui, mas quem sabe um dia eu não receba esse poder aí de fazer milagre. É, faz um pouco, né? Um pouco feio aí. Bom, legal, então eu acho que eu já estou recebendo esse poder. Bom, vou tentar acelerar que eu acho que eu tenho pouco tempo, espero que eu tenha respondido. Se eu não responder, no final você vai ver meu e-mail, Jacó. Me manda um e-mail que eu tento te responder de uma forma mais ampla, né? É, bom, é... Tem uma segunda pergunta aqui. Opa, manda. Vamos lá. O Luan perguntou, como podemos nos organizar a respeito para que não faça uma determinada atividade a mais do que uma outra e não acabar saindo fora do foco? Teria alguma regra lógica ou também uma carga horária determinada? Tem. Bom, eu vou... Para não sair do tema, porque tem a ver também, mas não seria exatamente só isso, hierarquia de valores. Você tem que hierarquizar um minuto. Rolou um minuto ali. Hierarquia de valores. Você tem que hierarquizar quais são os valores mais importantes para você. Se o valor mais importante para você é liberdade, você não pode fazer algo. Digamos que você tem três valores que você identificou. Liberdade, me ajuda aí, gente. Liberdade, justiça liderança e liderança. Digamos que liberdade é o valor mais importante para você. Você tem que fazer ações que não vão te deixar preso. É a primeira coisa. Se você vai fazer... Ah, não. Eu vou ficar o dia inteiro no meu quarto. Fudeu. Opa. E acaba sendo nem foco. Hã? Não acaba sendo nem foco. Não acaba sendo... Você está corrompendo o seu valor de liberdade, cara. Você não pode corromper o seu valor de liberdade, porque é ele que faz você ser o que você é. Então, ao invés de você passar o dia inteiro no quarto construindo uma meta... Não, cara. Vai num parque num dia. No outro dia vai num café. Porque você gosta disso. Você não gosta de ficar com a bunda na cadeira. Mas aí você entra no Facebook e lê um link de um guru que sabe das coisas e ele fala que pra você administrar o seu tempo você tem que sentar e... Tá vendo? Tem muita merda espalhada em internet. Toma cuidado. Você tem que olhar pros seus valores. Você tem que iniciar a ver os seus valores. E a hierarquia de valores. Hierarquia de valores é isso que eu acabei de falar. Você vai hierarquizar o que é importante pra você a nível de valor e aí sim você vai pensar tarefas que se conectam aos seus valores. E depois o critério de valores. Critério de valores eu vou falar algo rapidamente pra exemplificar isso. Alguns anos atrás os caras roubaram 20 milhões aí na cueca, né? 5 milhões, né? Não lembro. Era uma grana ferrada que o cara levou na cueca. Os políticos, né? A palavra política a gente tem uma energia muito ruim nela mas na verdade política é justiça pelo coletivo. É muito lindo essa palavra se você entender a origem dela. Mas de tanto a gente falar banalizou a palavra política. Esses políticos nossos principalmente levar 5 milhões na cueca pode. Entre aspas políticos. Pode? Não, não, sim. É, entre aspas políticos. Boa. Levar 5 milhões na cueca pode. 20 milhões? Nossa, ele é um bandido, cara. 20 milhões. A régua do filho da mãe é só pra 20 milhões. A partir de 20 milhões... Se eu não tenho valores altos eu nunca vou ser feliz. Ó, vou terminar com essa frase. Ó, foi forte e sem combinar. Combinei com o universo. Né? Então, se eu não tenho valores fortes cara você não vai ser feliz. é forte mesmo isso. Então, esses políticos nossos aí tem dinheiro? Tem. Roubando? Tem. Mas são extremamente almas perdidas. Tristes. Bom, é isso. Quero só deixar uma última mensagem. Esse aqui é... Esse cara, José Predebon eu tive um curso com ele recentemente. Ele é o pai da criatividade no Brasil. Né? E ele trouxe uma frase sensacional durante o curso que eu vivenciei com ele. Né? Que eu acho que a criatividade pra vida principalmente pro artista é fundamental ele trouxe a seguinte frase criatividade não se ensina o que se ensina é o constante estado de abertura. Ou seja se você faz o mesmo caminho pra ir pra casa todo dia você não tá desenvolvendo a sua criatividade faça outros caminhos busque outras opções. Feito? Bom foi rápido? That's all folks. Tá aí os meus contatos bruno bruno arroba djban.com.br com dois n's desculpa a frescura mas é minha tia que criou esse nome aí peço perdão ela é artista ferrou bruno arroba elefante.com.br e os dois links o primeiro link da DJ Ban com o planejamento estratégico de carreira e o segundo link com o meu facebook da minha empresa que se chama elefante estratégias poderosas que querem contribuir alguma coisa só pra falar do nome do seu empresa do PH ah não não tá aparecendo mas tá tranquilo aonde? lá aparecem pra eles não tá tranquilo vocês querem contribuir com alguma coisa? alguma mensagem aí pra galera disso que a gente vivenciou aqui hoje? acho que só desculpa te cortar claro acredite nos sonhos mas não faça dos sonhos uma irrealidade bota no papel faz as coisas organizadas que elas dão certo pode demorar o tempo que for elas vão dar certo boa sim e a minha palavra que eu sempre tento manter é foco sempre e é isso colocar os seus sonhos em prática e não só deixar eles no ar e só pensando o tempo todo boa boa legal gente obrigado valeu obrigado pra participação de todos valeu valeu é isso